No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai trazer alvoroço Alertando a favela inteira A como eu queria que fosse mangueira E existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é morro do pau da bandeira De uma vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E o que malha é o preço da fé E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira 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 Obrigado.